Temas importantes do dia a dia, assuntos que interessam a todas as áreas, interconectividade entre as formações profissionais. As disciplinas eletivas inovam, dinamizam e ampliam o conhecimento. Quer aprender como coletar dados e informações e usá-los para tomar decisões eficientes no seu negócio? Então vem comigo para a disciplina de pesquisa e inteligência de mercado. Eu sou a professora Denise Piper, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou te ensinar como obter dados relevantes sobre o ambiente em que a sua empresa está inserida e o comportamento dos seus clientes e como interpretar essas informações para que elas embasem as estratégias de mercado da sua empresa. As nossas aulas serão pautadas em uma metodologia multidisciplinar e o aprendizado ocorrerá combinando conhecimento científico com muitas atividades práticas. Te espero no próximo semestre!